O Chapecó cedia hoje o primeiro seminário de gestão ambiental no transporte. O evento reúne aproximadamente 250 pessoas da região sul do Brasil. E a nossa equipe foi conferir os atrativos. Lucas Pola aqui, Jair Correia. Empresas, startups, lideranças e especialistas do setor de transporte de cargas se reuniram para debater o equilíbrio entre os aspectos ambientais e sociais. Com toda certeza a gente conscientizar a sociedade, ou seja, demonstrar à sociedade que o nosso setor não é o vilão. Acabam pintando o transporte de cargas como um grande vilão em termos de poluição, mas existem iniciativas do transporte de cargas em ESG que já vem de muito tempo, práticas já implementadas. Além de mostrar os conceitos de economia sustentável que iniciaram em Chapecó e hoje são referências no Brasil. O veículo hidrogênio é pioneiro aqui na região do transporte. Eu ter um veículo híbrido a hidrogênio que ele consome, então na combustão todos os poluentes, ele não emite poluente, ele reduz o consumo do diesel, aumenta a eficiência do motor, aumenta a durabilidade do motor, sem falar em iniciativas de veículos elétricos que evidentemente são muito mais conhecidas. Com o mesmo objetivo da tecnologia, o foco é gerar reflexão sobre o ecossistema de inovação para o setor de transportes, fazendo com que as empresas abracem as ideias implantadas, principalmente nos veículos. Nosso foco aqui nesse evento são os empresários de transporte do rodoviário de cargas para que eles assimilhem isso em práticas de gestão. O evento foi organizado pelo Citran, Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Chapecó, em parceria com a FETRANSESC, Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina e do SEST-SENAT, Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.